E é uma viagem essa daí? Uma viagem sofrida, né? Quantas horas de viagem? Rapaz, 50 horas no mínimo, só direto, sem descansar pra nada. Três dias, quatro. Opa, mas peraí, descansar pra nada, aí é complicado, né? Porque é perigoso, né? Você tem que descansar. Como é que é a história? É, perigoso é, a gente tira um cochilo. O motorista também dorme, tira cochilo. É, perigoso é, perigoso é, perigoso, né? É, perigoso é, perigoso, né? É, perigoso é, perigoso, né? É, perigoso é, perigoso, né?